Brisando com o Juan de Verde Atenção, cenas levemente inadequadas para quem não é inscrito no canal Então se inscreva, veinho Mais ou mais ou mais ou mais ou mais Deixa mais, mais, mais Uau, uau, uau Ah, vou brincar é com o meu brinquedinho Ele é bem raro e até um pouco esquisito Mas é muito fácil, fácil de aprender Ah, que legal este seu brinquedinho Cuidado pra não cair no olhinho Nossa, você é bom, meu filho, pode ter Nossa, filho, que manobras bem boas Você é muito bom nessa coisa Como é que é o nome desse brinquedo? Aê! O nome dele é Diabolo Diabo que cê tá louco Não vai brincar é do inimigo Isso daí O nome dele é Diabolo Diabo que cê tá louco Não vai brincar é do inimigo Isso daí Não vai brincar é do inimigo Não vai brincar é do inimigo Não vai brincar é do inimigo Isso daí O nome dele é Diabo O nome dele é Diabo O Diabo que cê tá louco Não vai brincar é do inimigo Não vai brincar é do inimigo Salve família beleza Esse daqui é o Diabolo Velhinhos e velhinhas Não é um brinquedo inimigo É um brinquedo bem legal É o que cê pode fazer um monte de manobras Dá pra você fazer a cama elástica Passar ele em volta da perna É bem legal mano E pra você que quer ter o seu Clica no primeiro link na descrição aqui Que você pode estar comprando o seu Fechou? Esse é o Diabolo Brisa Tá lá pelo Mercado Livre Você compra, coloca o endereço Não esquece de pedir pro seu pai Pra sua mãe pra você comprar Beleza? E lá no canal Ruanzito Esse canal aqui Eu vou estar ensinando a fazer Todas as manobras que eu sei E as que eu aprender Beleza? Então se inscreve lá também Que a gente vai fazer os vídeos lá Fechou? Um beijo e abraço Fui Fui